Oi, tudo bem? Meu nome é Sky Smith e seja bem-vindo a TNP Fan Notícias de Filmes César. O filme a passar na tela de sucessos é... Coração do Dragão, a batalha pelo coração do fogo. É o filme que a passar na tela do sucesso. O nome original do filme é Dragon Hat Battle e Hat Fighter. O nome original em inglês do filme é de 2017. É um filme de ação. Esse filme foi lançado mundialmente em 13 de junho de 2017 em DVD. Esse filme é baseado nos características de B. Patrick, H. Johnson, Charles, H. S. Poké. Sinopse do filme. Dragon é um dragão magnífico. Magnífico. Dragon é um dragão magnífico. Com um vínculo com o rei Garrete. Quando o rei morre, os seus potenciais herdeiros, netos, gêmeos, que possuem forças únicas de dragão, usam seus poderes herdados, um quanto o outro, para a disputa do trono. A sinopse do filme que a passar na tela do sucesso. Esse é o filme que a passar na tela do sucesso. Coração do Dragão, a Batalha do Fogo. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filme e informação entre Fã, Fã de Filmes e Sérias. Fã, 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 Fã. Tá difícil Tirar a mão na frente Beijinho minha máquina Tô precisando de um roteiro para meu filme Tive uma ideia Se meu filme estivesse na floresta Tivesse um dinossauro Nesse filme tem que Um robô e um dinossauro O Sam vai pegar um avião Pequeno E vai para a floresta E vai para a floresta Bobô Legal Meu robô Tu atirando? Vai começar a atirar Cheguei na palestra Um dinossauro O meu irmão Sam vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O meu irmão Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme De sempre Oscar Smith Tchau 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 Muito boa notícia Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar no espaço sideral Você vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave espacial Não sai não Oh Irmão Legal Não Tenha cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado Poder de raio Poder de raio Esses raios Vai te derrotar Vai te derrotar O que? Raios? TUDER TUDER Seus raios Não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista Muito RAPIDO Vou te acertar TUDER Seu poder é muito fraco TUDER TUDER Meu DEFIL É MUITO DAHORA TUDER 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 Vai nesse barril TUDER Pode ser fraco TUDER Sério Você continua Ainda muito fraco Por um super herói TUDER Você nunca vai me derrotar